Eu achei interessante o ponto que você tocou. Teve um camarada que veio aqui, o Gambit, ele tá num processo de hormonização que ele tá fazendo, ele tá metendo o shape e tal, com acompanhamento. E ele comentou que ele teve depressão uma vez, né? Ele, por conta de uma cirurgia que ele fez no rosto e tal, ele não explicou direito, mas ele ficou bem cabisbaixo com isso. Isso eu perdi, eu assisto quase todos, mas eu perdi isso. É, foi semana retrasada, né? Aí acontece que ele disse que ele fez tratamento pra depressão e depois que ele fez utilização de hormônio, ele disse, cara, eu indicaria pras pessoas que às vezes têm depressão, talvez a possibilidade, claro, que tem que ser com acompanhamento, utilização de hormônio. Se ele soubesse, ele teria feito. O que você tem a dizer sobre isso? É, mas exatamente essa é a ciência. A verdade não é que o esteroide, ah, todo mundo que tem problema de síndrome do pânico não toma, toma o esteroide. Bobagem, tolice. Imagina, qual que é a ideia? Aonde você leu isso? Ah, mas tá provado, não, tá provado cientificamente se você for viciado na testosterona, aí é outra história. Foi o que você falou naquela hora. Se você for um vigorexio e tem problema, é um problema aqui e não tá testosterona. Pelo amor de Deus, né? Até porque ninguém fala pra você ficar tomando, tomando a ponto de piorar a sua saúde, né? Você entende? Nós não estamos pregando nada aqui, nem ele tá falando isso, ele deu testemunho dele. Pro cara realmente se ferrar, ele tem que tomar quanto assim? Mas é que o negócio, velho, isso é que eu falo. Não existe mortes associadas na asta médica, nas bibliografias autorizadas, conversa lá, é só... Traz o Lucas, não vão se arrepender. Mas o Toguro perdeu uma bola do saco por causa de bomba. Porque todo mundo tá falando isso. Eu tô enchendo o saco, pô. O Toguro perdeu a bola da cirurgia. você deu uma figura, velho. Deu uma figura. Porque cresceu demais, aí ficou... Tava entupido. Ficou com o saco inchado, cachumba. Não, o Toguro, um abraço pra ele. Muito, muito querido. Visitei a mansão Aromba, faz um trabalho bom pra caramba lá dentro. Pelo menos o que eu vi ali dentro, eu e minha filha, foi bacana pra caramba. Ele pega muitos caras que você nem imagina que ninguém daria chance pro cara. Ele fala, treina aí, velho. Sabe, ele é descolado. Ele é descolado. Eu acho muito legal a simplicidade dele com relação a uma parte de matéria. Ele conquista. Então ele quer comprar uma Lamborghini. Ele vai lá e compra a Lamborghini. Você entende? Isso é realização. Por isso que eu falo. Tava falando agora de espiritismo. Sim, sim. Mais um ponto. É muito simples, gente. Conquista significa trabalho. Conquistas, ou seja, um reconhecimento monetário ou material de alguma coisa que você fez com o seu coração. Que isso tá ligado com a espiritualidade. Espiritualidade é nesse mundo. Então vou trabalhar, vou ganhar. Tenho direito, tenho que ter um reconhecimento. O bandido gosta de ser reconhecido. Você fala pro polícia, o polícia fala, aquele cara é bandido, aquele bandido vagabundo. Ele adora. Tem mulher que gosta de bandido também. Gosta de cara de bandido. Não, aquela cara de safado bandido. Cara de bandido. Tem, tem. Eu também posso fazer cara de bandido pra você. A voz de bandido. A voz de vilão. É, cara. Mas assim, pensa... Mas dublador, pô. Meu vilão favorito. Pensa comigo. Se você prega alguma coisa pras pessoas, você tá automaticamente tentando fazer com que elas engulam, goela abaixo, a sua ideologia. E não você tá expondo o que você pensa e a pessoa quer ou não excretar ou incluir na vida dela. É só isso. Sabe assim? Na internet deveria ser assim. Um repórter, o que ele é pago? Ele é pago pra mostrar a verdade, não pra ter especulação. Ele não tem direito de ter opinião. Essa é a verdade. Essa é 100% parcial. Vou perguntar lá pros caras do Redcast. Como é que funciona esse negócio de conversar com as pessoas ao vivo, olhando no olho no olho, e no microfone que o cara tá exposto pra caralho. Vai perguntar pra vocês. Vocês são especialistas, não um repórter. Repórter tem que mostrar o que vocês falarem. Ele não tem opinião. Quero que se fuda. Ele dá a notícia. Aliás. Dentro do espiritismo que acontece, inclusive, como você tava falando, que tudo é energia, inclusive o outro plano que eles tratam e etc. Então, eles até interpretam sobre essa questão de matéria, que o cara que é alcoólatra, por exemplo. Isso que você vê na Macumba que tem bebida, tem cigarro. Porque o cara que é alcoólatra, quando ele vai pro outro plano, ele metabolizou, isso é o espiritismo falando, ele metabolizou o álcool, então lá ele fica preso a isso, e aí ele é vampirizado por outros espíritos alcoólatras que ficam sugando essa metabolização do álcool, que é a energia, lá no outro plano. Então, da mesma forma que você pode metabolizar no outro plano uma matéria ruim, como álcool, nicotina, você pode metabolizar matérias boas, como uma boa alimentação, uma energia e atividade física, pra você também ter um nível de consciência mais alto no outro plano. E é por isso que ele vira alcoólatra nessa vida? Oi? É por isso que ele vira alcoólatra nessa vida? Não. Porque os obsessores, né? A gente fala de obsessor. Eles falam obsessor. Não, o alcoólatra, no outro plano, ele fica preso no umbral, porque ele não quer ir pra um plano mais alto porque ele sente falta do álcool. E aí isso aproxima outros espíritos também, que também são alcoólatras, eles ficam se vampirizando antes de outro plano. Desvio do caminho. Entendi.